Nothing more for you Por você ser a coordenadora desse grande evento Desse grande Bicentenário Dom Bosco E também por você ser a rainha da festa, né? Na verdade, parabéns para o Padre Orozimbo Que é o nosso paroco Que trouxe para nós, assumiu agora a nossa paróquia No dia 26 de janeiro Recebeu das Mojas do Bispo, das Chaves da nossa paróquia E com o seu carisma salesiano Trouxe essa alegria E essa vontade Esse sonho de fazer com que Essas atividades do Bicentenário Não fossem apenas umas atividades Que fizessem uma marca qualquer Nós podíamos comemorar apenas para a nossa comunidade Mas não Que nós pudéssemos levar esse entusiasmo Essa alegria, essa evangelização Para todos que aqui em nosso redor se encontrarem E também para outros irmãos que pudessem Através de vocês tomar conhecimento E vir partilhar conosco Nesse momento de fé e de evangelização Cacira, a gente vê muito hoje o jovem Assim não tendo aquele comprometimento, né? Com a igreja, com a palavra de Deus Como é que para você Que é uma pessoa que já tem isso Desde a sua infância A sua família que é uma família tradicional Lá de Vaz da Grande Eu sempre vejo nas missas Principalmente na paróquia lá em Vaz da Grande Como é que você vê esse movimento E qual é a finalidade principal Dessa comemoração, confraternização Do bicentenário Dão Bosco Dão Bosco, ele é o santo da juventude Ele recebeu a designação Do Papa João Paulo II Do pai e mestre da juventude Então nesses eventos todos As atividades têm a missão De despertar no jovem A importância do seu papel Como protagonista na sociedade A importância dele ter uma consciência De desempenhar o seu papel Onde ele se encontra Na sua família Na igreja, na sociedade De ser construtores de bons cidadãos De ser jovens que levem também Jesus Onde eles se encontram Porque hoje em dia a gente vê muitos jovens Falar de Deus hoje não dá ibope Pelo contrário Hoje nós temos que despertar nos jovens A importância de ser de Jesus E como isso traz uma alegria para nós E como isso é importante para você Ser um diferencial onde você se encontra Não é brega Ser de Jesus vale a pena Ser de Jesus é fashion Ser de Jesus é sucesso E estar aqui conosco celebrando Você vai ver que essa alegria contagia E que é essa alegria E é esse Jesus vivo Que nós queremos levar e partilhar com todos E que foi o que Dão Bosco pregou Desde os tempos de Turim Quando criou os Salesianos Ser de Jesus, falar de Jesus Então, como a Cacira falou, está na moda Fala para a gente da programação Desse bicentenário em intenção de Dão Bosco Nós temos três frentes nessa comemoração Temos atividades sociais, culturais E também as celebrações eucarísticas Nós teremos todas as celebrações Que serão ter reflexões sobre a vida de Dão Bosco Mas nos sábados, após as missas de 17 Sempre uma atividade cultural Dia 8 nós teremos a apresentação das fanfarras Das escolas André Avelino, Darcy Ribeiro Serão conosco aqui E também Souza Bandeira No dia 14 nós temos uma sessão solene Na Câmara Municipal Dia 13 na Assembleia Legislativa Com entrega de honrarias À noite, no dia 14, um Dão Bosco Jovem Onde essa praça se transformará Num espaço para a juventude Mostrar seu talento com música, dança, teatro Então aqui vai ser poesia É o momento dos jovens Da nossas comunidades No dia 15, uma festa social E no dia 16, que é o dia do bicentenário Começamos com uma alvorada festiva Uma caminhada dos jovens às 17 horas Lançamos o selo comemorativo que os Correios vão lançar À 18 e 19, uma grande missa campal Onde todos estão os convidados Em seguida, a programação continua E encerramos com um concurso de redação Com as escolas aqui, o Dom Aquino Senador Azeredo, que já estão escrevendo Na matéria de história Refletindo sobre a importância dos salesianos Aqui, como você disse Eles chegaram e trouxeram a Jesus E trouxeram também o estudo, a educação Trabalharam com os indígenas Quantas pessoas já passaram no Colégio São Gonçalo Governadores, médicos, engenheiros Eu sou ex-aluna do Colégio São Gonçalo Então eles mudaram realmente A questão cultural e a questão da educacional Em nosso estado E por fim, nós encerraremos o dia 31 Com uma missa de ação de graças Agradecendo a oportunidade De ter vivido esses 30 dias No carisma de Dom Bosco Padre Orozimbo é aquela pessoa Que veio para realmente Fazer com que isso se torne um pouco mais agradável Para você, jovem E você venha participar Padre, qual que é a finalidade? Como é que o senhor está vendo A participação dos jovens Neste evento do Bicentenário Dom Bosco Que fala especificamente também para os jovens Eu estou surpreso Realmente nós queríamos colocar Dom Bosco mais perto dos jovens E isso está acontecendo Aqui já há um movimento juvenil Através do Segue-me E também através dos jovens Do Católico VIP Exatamente E eles assumiram a proposta Da divulgação De trabalhar A questão do marketing Do Bicentenário E os jovens do Segue-me Abraçaram o Pomeri Indo lá os sábados Trabalhando com aqueles jovens Que estão lá naquela Sócio-reeducação Isso é muito importante Falar em Católico VIP Quero agradecer O pessoal do Católico VIP Que me emprestou um material Já totalmente editado No dia de Nossa Senhora Auxiliadora Foi muito bacana Obrigado aí pela força Por vocês também Terem participado do programa Com relação a esse grande evento Agora padre Como é que o senhor vê O Dom Bosco hoje Difundido no Estado de Mato Grosso O senhor ouviu falar O padre Firmo Duarte Que é uma pessoa Que eu tenho muito carinho por ele Uma pessoa que me ajudou muito E eu sempre estou falando sobre ele Que sempre quando posso Contei a história de vida dele Do meu programa Ele falou que um sonho dele E talvez Dom Bosco Seria construir lá em Chapada dos Guimarães Um grande templo Para que o Estado de Mato Grosso E o Brasil visse Bem do alto Sobre Dom Bosco Não sei se o senhor sabe disso Isso aí há possibilidade Ainda tem esse projeto Tem E nós estamos lutando Para que isso aconteça A comunidade salesiana do São Gonçalo Estamos tentando achar água primeiro No terreno Porque sem água Não dá para construir nada Ou construir daí Como você vai manter qualquer atividade Então durante esses dias todos Hoje inclusive Um padre estava lá Esteve lá Juntamente com um dos nossos salesianos Olhando a região Avaliando Para ver se encontra água Nós já perfuramos 140 metros E ainda não encontramos A dita cuja da água Logo em Chapada Que o que mais tem ali É água Mas com a intercessão Do padre Firmo Você pode ter certeza Que nós vamos encontrar água Porque ele quer Essa casa lá em cima Exatamente Ele vai querer Porque o desejo do padre Firmo É um desejo De toda a comunidade católica A renovação carismática E das pessoas que acreditam nele E tem fé nele Que o padre Firmo Opera milagres até hoje Na vida de muita gente Inclusive na minha Eu gostaria que o senhor Deixasse uma mensagem Para a comunidade católica A renovação carismática De todo o estado de Mato Grosso E todo o Brasil Que está assistindo o programa Agora em casa Essa festa só tem sentido Se você participar Porque você faz parte Da história Como você acabou de falar Do padre Firmo De tantos outros salesianos Que há 121 anos Estão aqui à frente Das obras de Cuiabá Essa festa só tem sentido Se você que é ex-aluno Ex-aluna das nossas escolas Para o que ano Passou pelas obras sociais Se você vier Festejar conosco Isso sim É fazer o bicentenário Do nascimento de Dom Bosco Acontecer Não teria sentido Essa festa Ficar em tramuros Dentro da igreja Aliás Vamos recordar O Papa Francisco Que diz Uma igreja Em saída Nós estamos obedecendo Ao chamamento do Papa Colocando Dom Bosco Nas ruas Convidando os jovens Convidando a população A viver esse carisma Que é Para os jovens Com os jovens Pelos jovens Para os jovens Com os jovens E pelos jovens Palavra do Padre Orozimbo E também com certeza Faço das palavras dele Se estivesse aqui vivo Hoje Se estivesse presente No mundo material As palavras do meu querido Padre Firmo Duarte E eu continuo aqui Em comemoração É o Bicentenário De Dom Bosco Para você Nothing more For you É o Bicentenário É o Bicentenário É o Bicentenário É o Bicentenário